Escuta essa pedra e presta muita atenção, tu sabe! Eu estou aqui, só como a tida, e eu estou levando a raios Eu estou aqui, só como a tida, e eu estou levando a raios Eu estou aqui, só como a tida, e eu estou levando a raios Eu estou aqui, só como a tida, e eu estou levando a raios La, 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 la La, 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 la La, 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 la La, 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 la Hey, what did you say, Mr. C I heard you whisper to me Say no, the night of light Transcrição e Legendas por Quintena Coelho